Granjas da região sudoeste do estado estão apostando em uma tecnologia que automatiza a distribuição de ração para os animais. O Matheus Albernaz foi conhecer o sistema e nos conta agora na reportagem. Essa granja de suínos que fica no município de Rio Verde tem dois galpões com quase 4 mil porcos. A propriedade tem apostado na tecnologia para melhorar o manejo. A empresa usa um sistema que fornece ração líquida para os animais. Os leitões chegam aqui com 65 dias de vida e permanecem na granja até completarem seis meses, quando são destinados ao abate, pesando em média 130 quilos. Nesse sistema de alimentação controlada, todos os animais consomem ao mesmo tempo a mesma quantidade de ração e a gente tem um lote mais uniforme ao final do abate. Primeiro, a ração é colocada nesses silos. Cada um com capacidade para 18 mil quilos de ração. Dos silos, a ração é levada para esse tanque, onde é misturada com água. Daqui, o alimento é distribuído para os quatro galpões por meio de um sistema de encanamento. Tudo controlado por um computador. O computador determina a quantidade que o animal consome cada dia, faz essas contas e para cada baia onde os animais estão alojados, ele manda exatamente a quantidade que o animal precisa consumir naquele dia. Se, por exemplo, um animal morrer, os funcionários precisam dar baixa no computador. Assim, o sistema entende que a distribuição de alimentos precisa ser calculada novamente. Essa tecnologia surgiu na década de 90 na Alemanha e já é usada em mais de 100 granjas no Brasil. A maior parte delas fica aqui em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Só nessa indústria de alimentos, 70 granjas usam esse sistema para fazer o manejo. Mas, para bons resultados, não basta apenas contar com a estrutura. É preciso mão de obra qualificada, algo que criadores estão tendo dificuldade de encontrar. Para tentar suprir essa demanda, o Senar vem oferecendo cursos gratuitos, onde os interessados aprendem desde vacinação e aplicação de medicamentos até a operação completa do sistema no computador. A gente oferta ele para casais, porque quando o produtor vai contratar, ele contrata o casal. Aqui na região, pela informação que a gente tem, varia a média ano de cerca de 5 a 6 mil reais de salário que um casal desse ganha para trabalhar na propriedade rural. O Erivelton e a esposa Lucilene já saíram do curso Empregados. Ficaram tão felizes com a oportunidade que já pensam em expandir os conhecimentos. A gente está ao fórum, querendo mudar logo para poder começar o trabalho. Eu tenho outro curso também, que a gente tratou também. E vou fazer mais outro amanhã também, para garantir uma boa renda.